Oh, que coisa boa, hein? Eu tô aqui de volta, né? Apesar de todas as coisas que me fazem raiva ao longo de um dia inteiro Eu vou passar pra vocês uma lista de drones atualizada que estarão na live Técnicos sérios, profissionais e éticos em todo o país, em outros países Que quiserem tirar dúvidas a respeito desses drones Poderão participar da live, tá? Eu não odeio técnicos, não, tem técnicos do mundo todo que entram em contato comigo Pra tirar dúvidas Entretanto, algumas coisas vamos pontuar aqui nessa live Drones Rubsan, todos são excluídos da live Não vai ter nenhum drone Rubsan Então, no lugar dos drones Rubsan, Sino 2, Zino Pro e Zino Mini Pro que eu faria a live Eu vou colocar no lugar aqui um Mavic Air 1, um DJI Mini 1 e um DJI Mini SE Esses três drones estão entrando no lugar dos drones Rubsan que estariam na live É... eu mantive, né? Essa palavra de retirar do meu canal todas as manutenções de drones Rubsan Até que a Rubsan passe a agir com isonomia Eu não pactuo com nenhum tipo de coisa que eu considero imoral Então, nós já temos confirmados Você que é proprietário de drones Você que é técnico, que é um entusiasta, que quer aprender um pouco mais sobre drones Então, nós temos, então O Mavic Air 1, um Mavic Air 2S Um DJI Mini 1, um DJI Mini SE Um Altel Evo Nano Um Fim X8 SE 2020 Dois SG906 Pro 2 Um SG908 Um C-Fly Fé Um RX4 Um C-Fly Fé 2 Um Parrot Bebop Um Phantom 4 Pro Que que é isso aqui? Mambo Fly? Parrot Mambo Fly Esses drones estarão nessa live Você que tem o drone, que tem o modelo Ah, terão outros também É porque os outros são os comuns, né? JJ17, X17 Alguns X9, X12 Porque eu realmente Colocarei nessa live modelos específicos, né? De drones Então, fica assim, nenhum Rubsanzino Você que é proprietáriozinho Ou que quer comprar algum Rubsan Ou vender A venda e compra de Rubsan também na minha live Vai ser proibida, tá? Você que deseja esse drone Até que a Rubsan Recupere a honra, a decência e o caráter E eu esclareço A Rubsan colocou no site Uma lista de pessoas no mundo todo Que fazem manutenção pra eles Só que eu entrei em contato Pra poder cadastrar os meus alunos do Brasil E dos outros países Aí eu fiquei sabendo que eles não vão permitir Que eles deixaram uma pessoa por país Só que o representante dele no Brasil Que possa ser uma boa pessoa Mas Me pede ajuda pra algumas coisas Me pediu peças Me pediu coisas Há um tempo atrás Eu não sou a Rubsan A Rubsan deve dar Já que a Rubsan está fazendo venda casada Ela tem que dar suporte As pessoas que ela coloca em seu próprio site Quanto ao representante da Rubsan no México também É o do México, do Brasil e da Guatemala Todos os três estão sendo bloqueados Nesse respectivo WhatsApp Peço a Inês não entrarem em contato comigo Porque eu não sou a Rubsan E pessoas que são donos de Rubsan Não entrem em contato também não Porque eu não vou ajudá-los, tá? Desculpem Vendam o drone E comprem de outra marca E aí eu ajudarei Enquanto vocês forem proprietários de drone Rubsan Enquanto a Rubsan estiver fazendo venda casada O que é proibido por lei no Brasil Eu vou até pegar aqui pra vocês, ó Vamos lá Não se pode vender Um produto já condicionando Um serviço Exemplo Você vai alugar um apartamento Aí tem lá o seguro de incêndio E você é obrigado a contratar o seguro de incêndio Daquele pessoal Venda casada Vamos lá É muita lei, eu não consigo lembrar No Brasil A venda casada é expressamente proibida Pelo Código de Defesa do Consumidor Artigo 39, inciso 1 Constituindo, inclusive, crime contra as relações de consumo Artigo 5º Segundo Da lei nº 8.137, barra 90 Então, Rubsan Eu não anuncio mais drones seus aqui no meu canal Porque vocês são criminosos Vocês estão cometendo um crime De acordo com a legislação brasileira E demais legislações correlatas em outros países Confederados Assim que a Rubsan Fazer igual a DJI faz Igual a Xiaomi A C-Fly A Barro E outras empresas A gente volta a pensar a respeito De mostrar um drone Da Rubsan aqui As 4 pessoas que iriam mandar seus drones Rubsan Eu lamento Não irei recebê-los, tá? É isso Então, nós temos pra nossa live semana que vem Uns drones legais, hein? É... Esqueci de citar o Mavic Pro É uma live interessante Porque Tem pessoas que entram aqui Vêm meus vídeos E falam qualquer bobeira do tipo Aqui, ó Ah A compra de um drone DJI Mini Que... Que eu usaria Que beleza Aqui, já vou responder o cara Ô, rapaz Me fala aí Qual que é a situação desse drone? O drone DJI Mini Caiu na cachoeira? Liga pra ele correndo aí Fala pra ele não ligar esse drone Nunca mais na vida dele Até o drone chegar da manutenção É... Fala pra ele entrar em contato comigo aqui Ele tem um prazo Pra poder me encaminhar esse drone Aí eu faço o concerto dele na live Na semana que vem Pede pra ele não ligar, viu? Não ligue Não ligue o drone Não tente ligar Não fique com vontade Nem com desejo Nem com aspirações De ligar o drone Se ele não ligar Certeza Não vou precisar trocar nenhuma peça Porque eu me garanto Não é ser chato não, gente Aqui mais um outro cara Esse aqui vai participar da live Ele vai inclusive Que é um certificado Beleza Mas então é isso aí, gente Os drones que estarão nessa live São drones interessantes Vai ser uma oportunidade boa Pra todos vocês aprenderem Em relação ao FIME-X8 SE 2020 Em que pese eu não gosto expressamente Desse drone Mas Muitas pessoas tem ele, né? Alguns técnicos trabalham com ele Tanto do meu curso Quanto outros técnicos Não só no Brasil Mas em outros países do mundo Mas então nós teremos drones Xiaomi C-Fly AX4 DJI Parro Altel Que beleza Vai ficar SG JJRC Vai ficar bem diversificada E peço desculpas Aos donos de drone Hubsan Mas não haverá Nenhum drone da Hubsan Na minha live E não haverá mais Nenhuma manutenção Aqui nesse canal Pelo menos por enquanto, né? Afinal eu mostrei aqui Que eles estão cometendo Um crime, né? Quem comete o crime Não são os técnicos Que estão no site da Hubsan É a Hubsan Porque ela está propondo Venda casada E quanto aos técnicos Da Hubsan Não só no Brasil Mas em todo o mundo Aqueles da lista Que eles estão passando lá Exigem o treinamento Da Hubsan Sabe por quê? Eu vou deixar de receber Um drone de um rapaz aqui Que o cara comprou o drone Por R$ 1.500 Já gastou mais R$ 800 O outro lá Não ficou bom É complicado É uma responsabilidade Muito grande Eu quando trabalhei na polícia Eu entrei com o cargo de soldado Eu tinha o meu brasão Eu tinha a minha divisa Quando eu passei na prova Para sargento Eu pude trocar a divisa Para a divisa de sargento Quando eu virei especialista Aí eu já mudei também De setor de serviço De trabalho Até de farda Então Ostentar um título É algo pesado Tenham convicção de que Carregar uma espada A gente só carrega Quando pode ir para a guerra Quanto ao rapaz de São Paulo Não te odeio Eu só estou te bloqueando Porque eu não sou a Rubsan Você tem que recorrer a eles E exija treinamento deles Um rapaz da Guatemala também E quase que ele fez meu curso Sabe? Ele queria fazer meu curso De manutenção Bom, o cara está trabalhando Para a Rubsan E querendo fazer meu curso Ah, pera aí Como é que é? 5, 3, 4, 6 Olha lá o cara do DJ aí Vou arrumar o drone para o cara Não vou gastar nada Não me acho foda não Mas É uma responsabilidade muito grande E Rubsan Eu não recomendo mais Compra de drones de vocês Até que vocês mudem sua postura A Xiaomi Eu critiquei um tempo atrás Por estarem Fazendo Colocando o drone à venda E não disponibilizando peças O que é que a Xiaomi fez? Está disponibilizando peças Inclusive Esse drone aqui Está aqui esperando Ele já está no jeitinho Só falta o cabo flat A Xiaomi Ouvindo o conselho Que eu fiz no vídeo Colocou peças à disposição Então Em vez de comprarem O Zino Mini Pro Dêem preferência Pelo menos por enquanto Ao FIM X8 Mini Altel Evo DJI Mini 1 Mini 2 Tem um Mini 3 agora também Mas Em relação a Rubsan Aqui nesse canal Não se recomenda mais Tá? É isso E quanto a live Da semana que vem Tocar o terror Só drone legal Bacana Dá pesada Esse Mini 1 Que caiu na cachoeira Vai ser lendário Eu vou colocar O conserto dele Caso ele chegue Que há tempo Num horário Que seja propício Para vocês assistirem É óbvio que ninguém De vocês é doido Igual eu de acordar 3 da manhã E ficar até 10 e meia da noite Fazendo essa live Vai ser um dia inteiro De live E É isso Esses 3 drones Que estão vindo aqui Ó O Mavic Air 1 O DJI Mini 1 E o Mini SE Todos eles Vão sair da live Direto para a venda Tá? O dono vai vender Todos os 3 Mas ele quer Ele quer que eu arrume Ele quer arrumar Não Todos os 3 estão funcionando Ele quer que eu dê Aquele toque De especialidade Aquele sazão É isso Não me considero melhor Nem pior Do que ninguém Só que Eu não gosto De imoralidades É isso Até a live do dia 26 Eu vou ficar alguns dias Sem postar nada aqui Porque eu estou fazendo Obra aqui em casa Tá? Eu disse mais cedo Que os alunos Do México Não sobrou Do Chile Não sobrou nenhum O único que tinha sobrado Era o Pablo Mas ele não está conseguindo Acompanhar o curso Então é melhor Se retirar Eu não posso Jogar o aluno Para frente É o aluno Que deve seguir Seu caminho Trilhar seu caminho Estou com uma coisa É um brilho Que legal Bonito Mas então é isso Vai ter essa live dia 26 Vocês que tem drone Que fazem manutenção Exceto se forem técnicos Da Rubsan Podem fazer perguntas Se tiverem com algum drone Em conserto E eu vou estar com esse celular aí Vou estar com esse segundo celular Ah! Uma empresa de cachaça aqui de Minas Vai me mandar cachaça Para eu pôr aqui, tá? Então eu vou ter que botar assim Eu vou fazer Eu falei sério Falei sério A respeito da empresa Que quiser me mandar Bebidas para eu pôr ali Ô filho Vai ficar chique demais Chique demais, tá? Não vou cobrar nada Eu só falei Me manda a garrafa da pinga Para eu mostrar aqui Daí vão me mostrar Vão me mandar Me entrou em contato mesmo Sério Eu tenho interesse sim Divulgar minha marca Falei que beleza Manda ver Aí ele vai me mandar Alguns exemplares Que eu pôr aqui Para mostrar no canal Até bom que eu vou ter O que beber durante o dia Mas aí eu vou estar Com esse celular Com o outro E com o terceiro Aí o que acontece Vamos supor que um cara É técnico E está com um drone lá Tal Que às vezes eu estou mostrando Na live E aí o cara Está muito afim de uma dica Alguma coisa Para tentar ajudar ele lá Ele me manda no WhatsApp Uma situação rapidinha Porque eu vou estar fazendo a live E vendo o que está acontecendo Com o drone dele Já vou usar o drone Que eu estiver mexendo Para poder sanar O problema que o cara tem Que bacana Papai é muito bonzinho Né, senhor E todo mundo critica Papai É Sabe por quê? Porque papai Fala as coisas Mesmo que aquelas coisas Vão machucar Vão fazer dodói Mas esse mundo Seria bem melhor Se tivesse pessoas assim Que não ficam paparicando vocês Que não ficam minando Para deixar vocês Com a corda toda Para fazerem tudo Do que há de errado E quando fizessem Alguma coisa Alguma coisa muito errada Você chega lá E pede o perdão eterno E aí todo mundo Te perdoa E te trata como herói Se todo mundo Fosse viver nesse planeta Tentando não errar Esse planeta Seria muito melhor Na verdade Então é isso Ah o cara do Rio Já respondeu aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Ah tá Não beleza O que acontece A live vai ser Dia 26 do 5 Daí do Rio Para cá Os envios Demoram um a dois dias Para chegar aqui Mas os drones Tem que chegar para mim Até dia 24 Aí o cara do drone Que caiu na cachoeira Chuá Pera aí Então são dois drones Que caiu na água Tem um outro Também que caiu na água Acho que ele é de Minas Deixa eu ver aqui É de Minas mesmo Olha lá É o Mário De onde que ele É de formiga Formiga Bom então é isso aí gente É promete Aqui ó Tem mais um Mais dois X4 Um SG907 Max Eu avaliei Os defeitos De cada drone Que vão estar nessa live Porque não adianta Eu chegar um drone Aqui para trocar um gimbal Para desempenar Um gimbalzinho De nada Tem que ser Que é defeito Pauleira Porque trem da hora Porque eu quero realmente Que seja uma live Muito produtiva Para todos os segmentos Não só no Brasil Quanto em outros países Essa live Não é destinada ao Brasil Tá Tanto que algumas pessoas Vão fazer perguntas Em outros idiomas E durante a live Eu vou respondendo Essas perguntas Claro Se for em Índia Vão com calma Porque são mais de 50 dialetos Diferentes em toda a Índia Tá Se eu chegar em Nova Adélia Agora Eu consigo resolver Pera aí Que isso Sedex é mais rápido Blá 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 É Na verdade Tem que ser por Sedex mesmo Que daí do Rio Grande do Sul Até aqui Demora um pouquinho Né Se for pessoal da Índia Que se me perguntar alguma coisa Eu não tenho nenhum seguidor Nesse canal da Índia De outros países eu tenho Mas aí vai com calma Porque se eu chegar em Nova Adélia Agora Eu consigo falar com o povo Mas se eu for pro norte da Índia Não São mais de 50 dialetos Diferentes na Índia É uma bagunça o idioma lá Existe o Índia Oficial Mas Somente os Dalits Que usam isso Os brámanes Que usam isso É uma bobeira que tem na Índia É tipo Eles escolhem por casta Tem os brámanes Que são os Os que tem raiz Os importantões E tem os Dalits Que são o resto Complicado Complicado demais É um atraso cultural Muito grande Que existe na Índia Mas é aquele negócio Quando eu tenho que criticar Alguma coisa Eu critico normalmente Eu não Não posso Ver uma coisa Que eu acho Errado E não criticar É isso daí Então até a live lá Eu tenho que postar Alguma coisa Nos próximos dias Eu tenho que postar Mais uma etapa De como fazer grampo telefônico Um cara já conseguiu Pegar a mulher dele E uma mulher Já pegou um cara Também traindo Deu bobeira ali Ela correu lá Tacou o programa Espeão no celular E descobriu o cara Trai nela Com a amiga dela E o cara pegou a mulher A mulher pra trair É fácil demais Olha o homem Se for trair Vai ser só com uma mulher Agora a mulher Pode ter 50 parceiros Diferentes na rua Porque é só Botar uma roupa Mais Mostrando um trenzinho a mais Aí um chega ali Oi Delícia Não dá seu nome Oi gostosa Número Oi gostosa Entra na fila aqui Se bobear a mulher Vai no supermercado Tem 50 rolas diferentes Pra sair durante a semana Agora o homem não O homem tem que ter Todo aquele trabalho De chegar a se perfumar Tem que ter alguma coisa Que vai atrair a mulher A mulher não é só Botar uma roupinha curta É por isso que a mulher Tem tendência a atrair mais mesmo Isso é genético A mulher tem que ser provocante Pra garantir ninhada Todas as espécies animais A fêmea exala Algum tipo de atração Pra garantir ninhada E fazer com que os machos Tenham atração E aquilo vire uma prole É Antigamente nós tínhamos a palavra Proletariado Nossa Eu tô ficando velho Gente Em 1992 Eu tomei tiro de gás Com a cara toda pintada E joguei pedra No exército Cara Em 1992 Faz tempo Faz tempo Em 89 Eu já bati uma punhetinha Vendo o filme Amor Estranho Amor Estrelado pela Xuxa Cara Que filmaço Na moral Eu não sei porque Que ela tem trauma Desse filme O filme é um filmaço Esse maluco Velho Olha Na época tinha um termo Chamado pornô Chanchada É tipo um pornô Que não tem imetância Não enfia Só vinhos que enfia Mas encosta Tipo assim Aqui enfiou E aqui não Aí encosta Muito louco Ela com um moleque De 14 anos O patorano Por que que não fui eu? Mas é isso aí Olha Quinta-feira vai ter Vai ser quinta? Eu não sei Dia 26 Vai ter a live Então aí pessoal Que tem dúvidas Dono de drone Não gente Eu deixo claro Não vai tentar Me dar o chapéu não Porque eu vou ver Se é técnico ou não Dono de drone Tem que mandar Para um técnico arrumar E técnico bom Viu? Bom É complicado Muitas vezes Os preços absurdos Que andam cobrando Em manutenção No Brasil Acabam fazendo Com que o dono Pense Ah velho Eu não tenho essa grana não Igual às vezes Um drone de 3 mil O concerto fica em 2 mil Ó Eu sempre faço um orçamento Sem cobrar o orçamento Das pessoas Sabe por quê? Tem situação Que eu não vou conseguir Recuperar aquela peça E os donos de drone Que me mandam drone Sabem Sabem os preços Que eu cobro Sai quase de graça A verdade é essa Mas aí de repente A peça Vamos supor que um drone Custou mil reais Se o concerto Ficar acima de 300 Eu já falo para o cara Cara Só se você quiser arrumar mesmo Não compensa Eu não vou ficar no cara Vamos no massa Vai ficar bom Vai Anda Vamos lá Eu não posso coagir A pessoa A fazer isso Então Independente da marca de drone E qualquer pessoa no Brasil Ou no mundo Que ficar falando para você Vamos arrumar Vai ficar bom Vamos Vamos A pessoa pode até deixar o drone bom Mas ela está preocupada Primeiro com o dinheiro Que você vai dar a ela Não está preocupado com você Como cliente Teve um cara aqui Uma vez eu virei para ele Falei Cara Eu posso fazer esse drone Se eu ficar azedo Mas eu não quero arrumar o seu drone não Porque vai ficar caro demais Aí eu propus para ele De ele me passar aquele drone dele Eu dava ele um outro E aí ele ia ficar feliz com o drone E aquele drone dele Ia servir para salvar Outros drones que estavam aqui Quem acha que é mentira Chama Daniel E ele tem um perfil No Youtube Mexe com Não tem ele aqui Ele é lá de Lagoa Santa Eu fiquei com o SX4 dele E dei para ele Um Mavic Pro Eu acho que eu estou até inscrito No canal dele Só vai ser difícil de achar o cara Daniel Eu faço questão De achar o canal dele aqui Espera aí Aí vocês podem perguntar para ele Se isso foi verdade ou não Deu ruim lá com o drone dele Fui lá E dei para ele um Mavic Pro E fiquei com o SX4 dele O drone dele salvou Oito drones que estavam aqui É Cadê? Daniel Ah aqui ó Existe ele sim Olha lá É Dergel Deve ser Dergel Então que está no Youtube Vamos lá É bom que vocês entram No canal dele Para dar uma moral lá Olha lá E tem mesmo Dergel drones É Olha lá E eu sou inscrito mesmo No canal dele Olha lá Aí ó Olha aí Não sei por que Que esse celular Não deixa eu ver Aí ó Aí eu fui Passei para ele Um Mavic Pro Ele ficou um tempão Aqui tem o Mavic Pro dele Voando rapaz Eita porra É maluco Eu fiquei com o SX4 dele Ficou bom para todo mundo Porque ele ficou com o drone Novo Não é bom Eu precisava das peças Do SX4 Ficou bom para todos Olha lá Olha aí Entra aí no canal dele Gente boa pra caramba Viu Entra lá E você vê o vídeo lá Mas aí Olha lá Ele é esquisito Nossa É visitar Aquelas lagoas Ah lá Ele faz um vídeo muito doido Entra no canal dele lá Tem uns voos muito legais Viu Então é isso aí gente Até a live lá Eu vou Tomar uns dias aí Sem postar Que eu tenho compromissos Com os meus alunos Essa semana Eu vou ter que entupir eles Essa semana De conteúdo Tem alguns alunos Que estão mais adiantados Do que outros Ah aqui Olha o SX4 Que eu peguei dele Olha lá Esse aqui salvou Meu serviço Eu estava Cheio de SX4 Parado aqui Rapaz Que coisa boa Aí eu não tinha peças Acabou que as peças Do drone dele Fizeram oito drones Saírem limpos No mesmo dia Aquelas épocas Que eu fazia Foi um dia que eu arrumei Sete SX4 Num dia Estava num desses vídeos aí Lá pra trás do meu canal Vou parar de falar Porque eu tenho que lhe caçar Uma coisa muito importante É óbvio que é Comida Tem um cara aqui Que me chama de minha joia Ô minha joia É o meu peru Olha É um tal de Sandro Sandro é o meu peru Andro Blá 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 Olha lá O drone do cara Caiu na água Eu tenho um 907 Max Caiu na piscina Sou de formiga Esse povo é doido A live vai ser legal Porque deve ter uns Quatro drones Que caíram na água Aí eu vou mostrar Pra vocês Uma técnica Pra você ressuscitar Um drone Que caiu na água É claro Uma pessoa em casa Não vai ter o equipamento Necessário pra fazer isso Não é verdade? Então Bora pra live Porque eu vou ter que usar Celular Pra reprogramar drone Não tem computador aqui Vai servir celular mesmo Eu tenho que arrumar Um netbook que tá ali De repente eu consigo Terminar ele até a data Aí eu baixo Todos os programas Que eu uso Claro Eu não vou afinar Pra vocês Agora estou usando Esse programa Agora vou digitar O código Agora vou fazer isso Demora um tempão Pra aprender Pra que o meu curso Vire curso tecnólogo Eu vou ter que passar Essa parte de programação Bem detalhada Aos meus alunos Eu já tinha que ter mandado Pros alunos que já formaram Falando demais Pros alunos que já formaram Arquivo de programação Mas daí surgiu Essa situação Do curso Virar tecnólogo Então Eu vou ter que refazer Todo esse trabalho Aí como eu estou No meio do curso E o curso vai acabar logo Eu já vou fazer Tudo de uma vez só Porque vai ser uma carga Horária extra Claro A turma de 2020 Formou em 2020 A de 2022 Em 2022 Mas independente Do ano de formatura Foram formados por mim Eu iria exigir deles Até daqui 50 anos Se eu estiver aqui Eles estiverem aqui Estiverem fazendo besteira Eu vou lá e vou chorir Então é isso aí Até a live Fui nessa aí Tchau e bença Tchau